Com essa bagunça nesse quarto, olha só, estou arrumando a mala pra gente ir embora. Eu não queria ir embora. Chegou a hora de se despedir. Nossos últimos momentos. Vamos lá fechar o hotel, fazer o check-out. Vamos dar um pulinho nos últimos shoppings. E por esse motivo estou gravando para vocês virem com a gente. Ver como é que vai ser nosso último dia aqui, nossa última tarde. Aqui na frente mesmo do hotel, a Uel embalou a mala. Aqui, quem estiver vindo para cá, no nosso hotel tem essas malas baratinhas. Ele ainda embala por 10 dólares. Ele está embalando a nossa mala nova, para não estragar, não é, porque não é nada. Proteger a mala. E agora nós estamos indo terminar as comprinhas. O Uel vai passar na Nike, no primeiro outlet. Gente, eu já comprei tênis pra caramba, eu não iria mais comprar mais tênis. Mas é porque eu perdi uma pesquisada no tênis que eu gostei muito da Nike. E é que ele está a 120 dólares. E no Brasil ele está a 800 reais. 120 dólares? Você me falou que custava 100 dólares, você aumentou 20 dólares, foi isso? É, mas era... Que treta, cara. Você é muito treteiro comigo. É, vamos ver. Parece que eu sou a mãe, mas você é o filho mentindo o preço. Olha como é que a gente pega aqui no Ao Vivo. Então, galera, então ele mesmo convertendo, vai dar aí, vai ser uma média de 400 reais. Ele vai estar saindo pra mim, convertendo o dólar. A metade do preço que ele está no Brasil. Então é isso, gente. Vamos lá com a gente. Eu vou desligar aqui o celular, que eu estou filmando o celular agora, pra ser mais prático. E vamos pegar a estrada. A gente já sabe mais ou menos até o caminho, a gente já meio que foi aprendendo. Mas vou ligar o mapa aqui pra gente ter certeza. Já paramos aqui, estrategicamente, em frente à Nike. Vamos direto. Só pegar o tênizinho que ele quer, né amor? Vamos. Porque esse shopping é gigantesco. Ah, vai pegar a gente, né? Bonito. Bonito também. Depende. Depende. Bem parecido, né? Não, cara. Então? Eu vou azul. Artinho, então. Let's go. O preto. Vou ver qual que você gostou mais, minha irmã. Eu gostei dos dois. Você levou algum azul já nessa viagem? Não. Um novo azul bonito. Eu, mas aqui. Bom, eu vou saber fazer aqui. Eu acho que eu quero levar um grupo da Nike, mas eu estou meio assim. Azul, você não tem nem um têniz azul. Dá um sorrisinho, dá. O Uel está de parabéns. Ele foi bem rápido. E agora nós vamos para a próxima parada. Engraçado que a gente vai misturando português com inglês. Que só é cada coisa. Agora a gente está aqui no estacionamento. Aí eu pro Uel. Cuidado que agora você tem que stop. Nesse momento estou na loja Macy's. É uma loja multimarcas também. Tem tudo. Michael Kors, Calvin Klein. Tem tudo. Tem preços normais e tem algumas partes com desconto. E agora nós estamos aqui. Pra gente escape factory. Que é muito conhecida pra almoço. Ela está me levando pra almoçar. Pra ela poder pedir desculpa. Sobre o almoço que ela me pagou. O miojo. Então ela está me levando pra poder se retratar comigo. Tá. Vamos lá. Vamos ao português. Estou empolgada aqui de ter vindo aqui. Estava doida pra vir. O Uel não entende nada. Mas quando é comida, gente. Eu entendo as coisas. O lugar é muito bom. E é que é um lugar muito recomendado. Tanto pela sobremesa quanto pelo almoço. Nós pedimos massas. Vamos ver como é que vai ser. E eu vou mostrando e contando pra vocês. Nesse comprinhas na MAC. Hoje o peito. Depois eu vou mostrar tudo pra vocês num vídeo de comprinhas de Orlando, tá? E esse é lindo, gente. Lindo de sujeito. O que é isso? Pãozinho que o Uel adora. Aí, galera, olha só. Quando o restaurante é muito chique assim, a comida é sempre bem pouca, né? Então, por isso que a gente te dá um pão antes pra você se impanzinar de pão. Vai pagar a língua. Vamos ver se vem pouco. Vai pagar a língua. Vamos ver. Então, eu já vou aqui comer o pão aqui, ó. Tipo, errou. Veio muito. Falou demais. Esse é o dele. E esse é o meu. Tá lindo. Vamos comer agora. Agora viemos na Apple. Vim comprar o meu relógio. O Uel conseguiu me convencer. E agora ele tá vendo o celular dele aqui que ele deu uma arranhada, não botou a película. Com três dias eu consegui quebrar a tela do iPhone 7. Deu um lascado só na tela do iPhone dele. Ele tá tentando trocar aqui. Estamos esperando se te comprar. A loja é sempre muito grande. Olha o Uel fazendo propaganda do meu canal aqui. Conseguiu trocar, amor? Vai trocar o iPhone, amor? E eu comprei o relógio. Comprei nessa cor, ó. Meu Deus. Gente, comprei o relógio. O Uel tá todo bobo. Porque ele era doido que eu comprasse. Agora eu tô com o relógio igual o dele. Tem um relógio igual o meu, né? Tá com a bateria fraca que eu acabei de tirar da embalagem. Assim que eu carreguei, eu mostro pra vocês como é que funciona. E agora estamos indo pro aeroporto, super atrasados. A gente não tem jeito, gente. A gente não tem jeito, cara. A gente conseguiu perder a noção do tempo. Dentro do shopping. A gente acabou conseguindo trocar o meu iPhone na Apple. Me deram um iPhone novo. Porque tava com um lascado na tela. Porque eu dei um lascado na tela deles. Me deram um iPhone novo. Sem burocracia, sem nada. Sem apresentar nada. O Uel tá todo feliz, né? E nisso aí levou um pouco de tempo. A gente acabou quase perdendo todas as... Quase perdendo o voo, né? O Uel tava todo triste. Porque tinha dado arranhada... Eu sou muito cuidadoso, gente. Com as minhas coisas. Eu tomo muito cuidado. Eu zelo. Aí quando ele viu que tava com um lascado. Que ele nem sabe como aconteceu. Não caiu, não fez nada. Não sei se eu deixei ele em contato com algum outro aparelho. E de repente ele deu uma lascadinha. Aí fiquei muito triste. Mas agora eu já tô feliz. Porque eles trocaram. Porque eles trocaram. Agora tem um aparelho novo de novo. Agora tá dando 15 minutos pra gente chegar no aeroporto. A gente tem que devolver o carro e fazer check-in. Ai, boa sorte pra gente. Vamos que vamos. Tchau, Orlando. Que tristeza, amor. É, que o nosso voo é 5 e meia. É. E já são... 3. 3 e 10. Vai dar tempo, vai dar tempo. Entendeu? E a gente tá dando ainda 15 minutos daqui pra lá. Gente. Pra entregar o carro tudo tranquilo. Bem rapidinho. A gente veio seguindo as placas do aeroporto. Como devolver o carro. A gente seguiu as placas bem fácil. Pegamos tudo. Agora estamos correndo aqui. Quem tá em cima da hora. Já entramos aqui no aeroporto. Check-in feito. Deu tudo certo. Agora a gente só tem que correr pra ir pro portão de embarque. Que é 4 e meia. Aqui é uma hora. Ainda dá tempo. Mas deu tudo certo. Tudo tranquilo. Seguimos as placas. E estamos nos virando muito bem. Esse casal aqui é louco. Um pior que o outro. Mas vamos então agora embarcar. Tô aqui sentada no chão. Que eu sou dessas. Botei aqui coisa pra carregar. Botei meu relógio pra carregar também. Pra já botar pra funcionar. A segurança aqui dos Estados Unidos foi brava. Pararam o El. Mandaram tirar. Abriram a mala dele toda. Porque ele tá trazendo um computador da Apple. Um CPU, né? Notebook não. Um CPU. Uma torre, né? Da Apple. Aí pararam ele. Acho que acharam que era bomba. Porque é muito estranho. Se der eu mostro pra vocês. Pra vocês verem como é que é diferente esse computador. Aí pararam ele. Mas aí eu expliquei lá que era computador e tal. Aí depois voltaram. Passaram de novo no raio-x. O raio-x daqui é diferente. Tem que levantar a mão assim. Numa máquina que roda. É bem rigorosa essa segurança pra sair daqui do país. Agora a gente tá esperando. Já tá quase no horário de entrar. Tô aqui em frente ao portão de embarque. Agora aqui são 5 horas da tarde. Vamos pro Panamá 3 horas de viagem. E de lá direto pro Rio. Chegando no Rio 6 horas da manhã. Manda oi. Oi Brasil. Vamos pra casa. E aí galera do Rio de Janeiro. Estão chegando. Galera de São Paulo, de Goiânia, da Paraíba. Estamos indo direto pro Rio. E um forte abraço aí. Bye. Bye. Agora eles colocaram esse apoio pra cabeça aqui, ó. Que mexe. Vamos lá. Agora a cabeça não cai quando você estiver dormindo. Não cai. Dos dois lados. Primeira vez que eu fiz. Dormindo. Chegamos no Brasil. Uma amizinha tá aqui pra matar a saudade. Chegando. Graças a Deus. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa viagem com a gente. Não deixem de se inscrever no canal. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Podem comentar tudo que eu tô lendo sempre. E um beijo e até o próximo vídeo. Agora eu vou pra casa curtir a família. Ver o Bob. Matar a saudade do Bob. Das Poodles. E a gente vai se falando nas redes sociais. Um fire. Guess I'm a bad liar. I'll see how your tension builds. It's like looking in a mirror. Your touch like a happy pill. That's still all we do is fear. What could possibly happen next? What could possibly happen next? I'll see how your tension builds.